Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa tarde. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1756, de hoje, sábado 15 de outubro de 2011, vamos às notícias. Aliás, para quem não sabe, dia 15 de outubro é dia do mestre, tá gente? Na sessão ataque, Elano acusa a ex de divulgar fotos íntimas. Na sessão ataque, com R10, Fla enfrenta seu carrasco. Será? Um terço de bairro, restaurantes, guarda-gás de forma ilegal. Na sessão de mulher, Vanessa não perdoa a Raphinha. A dor no enterro de um amigo. Você vai saber a respeito, é... De jovem, existe um caminhoso com a foto de Josimar, né, morro com uma explosão na faixa de R10. Estas e outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxibo, e com uma notícia do site ProtejaTeusFis.org. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber, quando mais o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. O parque diz que está português. O português, junto com alguns brasileiros, se preparava para assaltar o avião. Quando chegou sua vez, pulou e tirou do bolso um tubo de pomada e exclamou para si mesmo. Em Portugal, a tecnologia está mais avançada. Basta usar esta pomada e pronto. Sendo assim, espalhou-a por todo o seu corpo. Foi encontrado algum tempo depois espatifado no solo. Em uma de suas mãos, o tubo vazio da tal pomada, onde se lia. Pomada para quedas. As notícias, por favor. 1, 2, 3 Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Um terço de bais e restaurantes guarda gás de forma ilegal. Conclusão é do corpo de bombeiros, responsável pela vistoria. Cilindros e botijões estão escondidos até no subsolo. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. A dor no enterro de um amigo Jovens vestindo camisas com a foto de Josimargo e Santos Barros, de 22 anos, se desesperam no sepultamento do Sushi Man, morto na explosão do restaurante, na Praça de Ardense. Em enterros do chefe de cozinha, Silvio Nuttavares, de 47 anos, e do bancário Matheus Andrade, de 19 anos, foram marcados pela indignação. Detalhes nas páginas 6 e 7 do dia. Na página 12, na Seção Rio de Janeiro, decretada a prisão de ex-coordenador da Operação Lei Seca. Na página 14, na Seção Rio de Janeiro, PMs também queriam assassinar policial que matou ou que namorou o juízo. Na página 21, na Seção Economia, bancários têm 9% de reajuste e voltam ao trabalho na terça-feira. Na Seção Ataque, nas páginas 32 e 33, com R10, um lojinho gaúcho, Flá enfrenta seu carrasco. Mengão pega o Ceará em Fortaleza na luta pelo Hépto do Brasileiro. Ainda no ataque, na página 37, ainda na Seção Ataque, Elano acusa a ex de divulgar fotos íntimas. Jogador vai à justiça e diz que Nivis Thelman enviou cenas de nudez para sua atual mulher. Na Seção de Mulher, nas páginas 54 e 55, na coluna de Léo Dias, Vanessa, que é a Vanessa Camargo, não perdoa a Rafinha. Além de entrar com o processo pedindo indenização por danos morais, cantora vai acionar e sequer criminalmente. É a Rafinha Bastos que acabou de sair da Band, é verdade. Ele rompeu o contato com a Band. É, a Rafinha Bastos que disse que comeria a Vanessa e o filho. E disse que não estaria nem aí no programa CQC. Depois de uma matéria do CQC, em que um repórter do CQC entrevistava a Vanessa, numa reportagem. Aí o Marcelo Tazos estava, o Marco Lucas estava, e o Rafinha Bastos, nos momentos de comentário, ele disse assim Eu comeria a Vanessa e o filho, não estou nem aí. Ai, ai, ai. Na página 31, na sessão saúde, horário de verão começa hoje. Relógios tendem a ser adiantados à meia-noite. Aliás, logo mais à noite vou adiantar os relógios do computador. Ou, relógio do computador e os relógios daqui, de casa. Antes da meia-noite. Sim, e inclusive hoje eu vou para a casa da minha namorada Maria. Logo mais à noite. Novo processo contra o Vaticano e autos hierarcas por violações sexuais por parte de sacerdotes pedófilos. Bélgica. 70 vítimas de pedofilia cleical processam o Vaticano. O novo processo coletivo contra o Vaticano e autos hierarcas dessa organização religiosa foi apresentado por um grupo de 70 pessoas que em sua infância sofreram abusos sexuais e violações por parte de pátrios pedófilos na Bélgica, segundo se lê no jornal digital. A advogada Christine Murch explicou que formalmente representa a quem asseguram haver sido violado e deixado por parte de eclesiásticos católicos. O objetivo do processo é demonstrar a responsabilidade civil da Igreja Católica na pedofilia sacerdotal e pedir uma indenização por danos e prejuízos, ainda que também a advogada já está preparando um processo penal. O processo está sendo dirigido contra bispos e altos cargos da Organização Católica na Bélgica, mas também no Vaticano. Segundo as mesmas orientações, o processo diz NAP, que considera que participaram no encobrimento generalizado, sistemático, de violações e crimes sexuais contra meninos em todo o mundo. Na Bélgica, a justiça investiga os casos de pedofilia clerical que poderia haver afetado a várias, centenas de menores, a várias, ou a várias pessoas, né, centenas de menores, já que no momento tem documentário mais de 475 denúncias por adultos sexuais por parte de religiosos e 13 de suas vítimas se suicidaram. Tenha certeza, estimado leitor, que estes dois processos contra o Vaticano são os primeiros de centenas que virão nas próximas semanas e meses. E não duvide, porque todos prosperam. Este não é o início do fim do Vaticano. É o princípio do epílogo de sua história. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Vanessa e Marcos Boaz processam Rafinha em R$ 100 mil. O casal entrou com um pedido nesta quinta-feira. Vanessa Camargo e o marido, o empresário Marcos Boaz, entraram com um processo por danos morais contra Rafinha Bastos nesta quinta-feira, dia 13. De acordo com o site Consultor Jurídico, o casal pede R$ 100 mil de indenização ao humorista por causa do comentário maldoso que fez com ele, ou melhor, que fez ele com a cantora, dizendo que comeria ela e beber. No processo, os advogados de Vanessa e Boaz, Manuel Alceu Afonso Ferrer e Fernanda Logueira Camargo Parodi, dizem que Rafinha é conhecido por suas frases ofensivas, como no caso de estupro e declarações sobre o ator Fábio Assunção. Na petição, os advogados do casal alegam que o comentário sobre a cantora feriu os valores da família e ignorou a condição de casada dela. Ainda segundo a petição, a situação de Rafinha Bastos se agravou, porque ele não pediu desculpas e sim se envaidecer com o caso. Por causa do comentário, o humorista está há duas semanas afastado da bancada do CQC. Aliás, há quem diga que o Rafinha Bastos tenha pedido demissão da banda, exatamente por causa dos comentários um pouco mais contundentes. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Aline Rosa publica a foto direta da filoterapia. A cantora torceu o tornozeu durante um show da Banda Cheio de Amor. Na tarde desta quinta-feira, a atriz e vocalista da Banda Cheio de Amor, Aline Rosa, sofreu muito durante uma sessão de filoterapia para tratar de seu tornozeu esquerdo que foi torcido durante um show. Em sua página no Twitter, a cantora publicou uma foto tirada durante a sessão e aproveitou para parabenizar os profissionais que comemoraram o dia do fisioterapeuta. No dia do fisioterapeuta, eu estou aqui fazendo fisioterapeuta no tornozeu torcido. Que dó, que dó, escreveu a artista em sua página na rede social. Na foto, Aline aparece deitada de lado, tapando o rosto com o braço. Aline também está com alguns aparelhos ligados ao seu tornozeu esquerdo. A cantora machucou o pé durante o show Summertime, no Bahia Café Hall, em Salvador, realizado na última terça-feira, dia 11. A notícia do ferimento foi dada pela própria cantora em sua página na rede social. Minha gente, fui ao México agora ver o meu tornozeu. Torci mesmo ontem no show. Vou testificar de botinha. Que dó, que dó, que dó, escreveu Aline na quarta-feira, dia 12, no Twitter. Aliás, eu, há 15 anos, torci o tornozeu, no meio do ano, torci o tornozeu. E o tornozeu, quando eu ia ver o presidente de uma parabólica, aqui ainda não tinha telefone. Aí eu tei aqui a orelhão de um bar, aqui pertinho. Mas aí acabei torcendo o tornozeu e fui direto ao Hospital Geral de Moncesso, hoje o Hospital Federal de Moncesso, e tive que, depois de alguns dias, ir lá em Ramos, engessar o pé, engessar o tornozeu. Aí, mais tarde, fiz tratamento no Iazerde, lá, quando tinha o Iazerde no Aracanã, né? Ficou em várias sessões de fisioterapia. É, fisioterapia e... e... e radioterapia, alguma coisa assim. Não me lembro de agora não. Mas acho que é isso. É, colocar algumas coisas no meu pé e tal. Mas, é isso aí. Muito obrigado pela audiência do Jornal André Moinho, edição 1756 de hoje, sábado, dia 15 de novembro... dia 15 de outubro de 2011, fica por aqui um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura é o genital contigo, hein? Assim é a Abafai. Fui. A gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui.